Você entra em minha vida Pela porta da ilusão Tem a chave do meu peito Para abrir meu coração Você chega e vai embora Faz de mim o que quiser Sem você eu não sou nada Oh minha Deus encantada Em formato de mulher Amor Teu olhar me ilumina É a minha luz divina A razão do meu viver Amor Minha joia preferida Para que me serve a vida Se um dia te perder Amor Amor Teu olhar me ilumina É a minha luz divina A razão do meu viver Amor Minha joia preferida Para que me serve a vida Se um dia te perder Amor 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 Tchau.